Não é nem um pouquinho novidade que os jogos indies eles exploram muito o gênero Metroidvania, o estilo Souls, e a gente tá cheio desses joguinhos no mercado. E vira e mexe aparecem títulos que são bem interessantes dentro dessa proposta, e esse jogo é mais um desses. The Last Faith, um jogo muito inspirado visualmente e articamente em Bloodborne, era vitoriana, feras, criaturas e design gótico, muito inspirado por esse lado, e também abordando o gênero muito explorado pela grande maioria das empresas indies hoje em dia, o gênero Metroidvania, onde você vai andar em mapas side-scrolling, indo e voltando, desbloqueando áreas, ou pegando chaves e habilidades novas. E esse jogo, ele parece ser bem promissor, porque embora a gente tenha uma centelhada de Metroidvania, existem aqueles que se destacam nos menores detalhes, como por exemplo, você ter uma pixel art bonita, e muito bem feita, ou uma coisa que eu gosto muito, e que esse jogo propõe a apresentar, variedades boas de armas. Algo que, até hoje, eu não vi ninguém superar o Salt and Century no quesito variedade de armas nesse estilo. Vamos falar então, desse jogo The Last Faith, que parece ser bem interessante, e vamos comentar um pouco, em geral, sobre o que esse jogo propõe a ser, e o que ele pode trazer de interessante. Então puxa um banquista aqui do nosso lado, e vem logo! O jogo, ele passa por um mundo onde magia e ciência se encontram, e aí acaba criando uma crença numa antiga religião. Essa religião, ela cresce, só que consequentemente a capital acaba caindo em decadência, né, e provavelmente a gente vai descobrir o porquê, de acordo com como a gente vai jogando o jogo. Então essa glória da cidade em si, ela começou a cair, e o mundo começou a ficar meio louco. Então teve uma doença, teve guerras civis, e aconteceu de causar o estado deplorável que a gente se encontra totalmente agora no jogo. O nome dessa cidade, ela se chama Myfengal. E essa cidade aí, você vai passar por ela com um personagem chamado Eric. E olha a grande semelhança que nós temos aqui com Bloodborne, até na sua história. Pra quem conhece a história de Bloodborne, é basicamente, né, uma igreja, grupos na verdade, né, não só a igreja, que fizeram uso do sangue de criaturas antigas, e que trouxe a calamidade pra Yarnam, que é a cidade do Bloodborne. Essas criaturas aí mesmo que são chamadas de The Old Ones, né, os antigos, ou The Great Ones, são criaturas desconhecidas. E a história aqui do jogo, basicamente, é isso. Você vai passar ali pela cidade onde existem deuses e falsos deuses, magias, alquimias, ordens antigas, e envolvendo também essas ordens antigas com uma raça de criaturas não conhecidas, chamadas como The Cold Ones, que seriam como os frios, né, os congelados, algo do tipo. Então é muito Bloodborne esse quesito, a gente vai ter aquelas criaturas bizarras, igualzinho. Eu não ligo muito, né, pro jogo se inspirar totalmente, porque é um tema muito legal, e eu gostei disso aqui. Enfim, vamos pra gameplay. E aqui a gente tem aquela gameplay básica da grande maioria dos Metroidvanias, né, um jogo side-scrolling, onde você tem armas, e armas com movesets diferentes, então dependendo da arma que você tá usando, na gameplay que foi mostrada tem tipo machado, tem uma arma que é tipo uma lança que ele usa meio que girando bem rápido, tem o machadinho. Então você vai explorar o mapa, né, você vai ter essas duas armas, você vai ter esquivas, que você pode rolar no sentido X ali do mapa, então você vai rolar, você pode passar por dentro de inimigos, pra consequentemente você ficar invencível por alguns frames e não levar dano, né, então vai ter esse gerenciamento de você ter sempre se movimentando, obviamente, porque os inimigos eles dão de fato muito dano, então é um jogo que vai ser bem hardcore, o que apresenta, pelo menos o dano que eu vi aqui dos inimigos dá, é triste, né, o jogo vai também ter um mapa bem grande e não linear, que vai envolver também puzzles, tá, e inimigos únicos no decorrer do mapa, e o que eu falei que eu fiquei bem animado com o jogo, é que você vai ter a escolha de carregar a sua arma favorita, já que o jogo ele provém um grande número de armas, isso foi dito aqui no site pelos desenvolvedores, e você vai ter, né, a possibilidade de dar power up, de aumentar essas suas armas com buffs especiais, e você também vai ter magias, variedades de magias que você pode usar contra inimigo, no caso da gameplay veio o personagem, por exemplo, usar uma magia de fogo, e, obviamente, detalhes na arte, é uma pixel art bem detalhada, conforme os desenvolvedores aí falam. Bem, alguma das armas que a gente pode ver no Kickstarter é um chicote, um machado, uma espada, uma espada grande de duas mãos, uma espécie de lança, né, uma pike e uma foice, eu amo foice, e, ao que parece que eu entendi, né, essas armas, elas são meio que categorias de armas, então você vai ter outras armas com designs diferentes e status diferentes dentro dessas categorias, então você vai ter série de espadas, série de foices, por aí. Eles falam que estão constantemente pensando em designs de novas armas, Então, dá pra entender que o jogo vai ter bastante arma, e isso é fenomenal pra mim, eu amo isso, e até hoje, como eu falei, não vi jogo fazer, pelo menos no nível de 7th Century. Metroidvania, pelo menos, bem difícil. E como a gente tá falando num jogo que é muito inspirado em Bloodborne, ele também possui as armas a longa distância, que são, por exemplo, alguns rifles, ou armas menores, depende muito do estilo, então ele também tem essa variedade de ataques à distância. Você também tem buffs elementais nas armas que você pode aplicar, igual o Jogos Souls, bastante tem isso. Então, tipo, dá pra você aplicar fogo no chicote e usar um chicote de fogo, eu achei isso bem da hora. No Kickstarter também ele mostra as questões das magias do personagem, você vê uma boa variedade de magias, que eles também parecem estar caprichando. E, obviamente, as habilidades do personagem, tá? O jogo vai possuir as habilidades, como, por exemplo, você ter uma espécie de uma asa negra, que permite você dar, tipo, uns dois pulos e voar um pouquinho, pra alcançar áreas que você não vai conseguir alcançar inicialmente, ou pular, escalar paredes, por exemplo, segurar em parede, arrastar objetos e por aí vai. Então o jogo vai te dando habilidades novas pra você alcançar áreas que lá antes você não conseguia, o padrão desse tipo de gênero de jogos, né? O jogo, ele está inicialmente ali lançado pra Steam, mas ele já está com previsão para o Nintendo Switch, Playstation e pro Xbox. Então, aguardem que ele pode sair um pouco mais tarde pra essas plataformas, talvez saia primeiro da Steam, mas ele já está planejado pra isso. Beleza? E, em questão de outras coisas do design do jogo, né? Os inimigos, eles relembram muito esse tipo de inimigo de Bloodborne, tem os inimigos bem gigantes, tem umas variedades boas de inimigo. Conforme eu vi uma gameplay de uma hora do jogo, você consegue ver que, conforme ele vai avançando, novos inimigos vão sendo apresentados, os inimigos que parecem até ser mini-chefes, por serem maiores e mais difíceis, são bem assustadores, tem uma pixel art muito bonita. Uma coisa que eu vi no design também, que é muito idêntico, é a cura. Você tem uma espécie de seringa, que você se cura vermelha, igualzinho no Bloodborne, pra curar o seu personagem. Isso daí também foi bem inspirado. Obviamente que o jogo também contém chefes, alguns chefes estão bem épicos, pelo que eu pude ver. Tá? Na página do Kickstarter, que eu vou deixar na descrição, vocês podem ver totalmente as prints que eles vão postando, que são muito bonitas do jogo, tá? E o jogo também, cara, ele arrecadou bem mais do que eles planejavam no Kickstarter, tá? Então, muitas features já foram confirmadas pro jogo. E isso é bem legal, tá? E eu vou falar aqui algumas delas, e vocês vão entender o porquê. Enfim, né? Conforme eles forem batendo os objetivos de funding, né? Que a galera for doando pra ajudar no projeto, eles iam adicionando features novas pro jogo. Então, por exemplo, eles adicionaram um modo que você vai ter um boss rush, você vai enfrentar só chefes do jogo, talvez quando zerar. Buffs e armas, poderes em armas extras, eles já bateram a meta. Um New Game Plus, já bateram a meta. Então vai ter um New Game Plus no jogo. Vai ter um modo sobrevivência, que é Tower of Despair. Talvez é uma torre que você vai subindo e vai enfrentando hordas de inimigos mais difíceis, né? Você vai ter cenas animadas em pixel art agora. Você vai ter finais diferentes, porque eles bateram a meta. Agora também vai ter vozes de pessoas atuando no jogo, nos personagens. Não vai ser só escrito. Vai ter um modo dungeon, que provavelmente é muito inspirado nos cálices de Bloodborne. Eu amo os cálices de Bloodborne. Eu realmente tô ansioso pra ver esse modo dungeon. E, cara, tá faltando 10 mil euros, 10 mil libras, pra eles baterem a próxima meta. Que é adicionar co-op, velho. E eu queria muito ver. Eu vou ajudar o projeto. Eu vou deixar na descrição pra quem quiser ajudar. Ninguém entrou em contato comigo do projeto, nem nada, tá? Eu realmente descobri, vendo no Facebook isso aqui. Mas eu quero ajudar, porque eu realmente quero ver um co-op sendo implementado. E seria bem legal. É um jogo que, pra mim, tá muito bonito. Eu gosto muito dessa temática de Bloodborne. Desse estilo todo. Pixel art, então, né? Eu já trouxe jogos aqui, estilo Bloodborne e pixel art. E eu simplesmente me apaixono por isso. E eu acho sensacional. E esse jogo, eu realmente gostei. Eu quero jogar ele e vou trazer ele aqui no canal. Então, esse daí é o jogo The Last Faith. Vou deixar aí o link do Kickstarter dos caras na descrição pra vocês acompanharem certinho. É isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui!